Obrigado Renata Fã, ano que vem vai ter novidades, eu e Renata Fã, você aí do, você é do UOL aí, vocês, todos os portais, Renata Fã com quantos anos, Cascão? 16 anos comandando, né, brilhantemente o jogo aberto, né, não sei se tem uma mulher nesse país que comandou, a não ser a Regine Hitler, como repórter, né, que era, entrevistava nós, né, Biro, Biro, Regine Hitler, você pegou? Ia no vestiário, aí você tirava a toalha, você é muito vagabundo, um beijão no seu coração, a Renata Fã, acho que são 16 anos, a Michele da Gazeta também é maravilhosa, então a gente tem que valorizar isso, vamos lá então, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, que Deus proteja todos nós, Nossa Senhora Aparecida abençoe todas as casas dos vagabundo, ladrão, vagabundo, safado, porque gente do bem, é gente do bem, vagabundo, safado é o que mais tem nesse país hoje aí, e a gente tá vendo aí de uma maneira muito forte, é Natal, Ano Novo, vocês vão ver que vai ter de ladrão, de vagabundo, te roubando, então fique esperto aí, Natal e Ano Novo. O que foi, Batistinha? Tá fazendo lá? Então tá bom, Natal. Cuidado com a Maria Bethânia atrás de você, hein? É o seguinte, hoje a gente tem aqui o grande Veloso, moço sagrado, tudo bem com você? Tudo bom, Biro Biro, 590 jogos com a camisa do Corinthians, um dos maiores ídolos, ídolo pra caramba, tá entre os 10 maiores ídolos da história, eu e ele, nós dois estamos entre os 10 maiores ídolos da história do Corinthians. Mantuan, que eu já conhecia de menino jogando, né? E tem o nome do meu filho, que é Gustavo, né? Tem o irmão também, que joga no Botafogo, tem uma irmã que tá na Flórida, arrebentando na natação, foi campeã também no Corinthians, e a mamãe dele, tava conversando com a Márcia, a mamãe dele, que é uma gata a mamãe dele, todo respeito ao papai, pode mostrar lá, Márcia lá, mostra a Márcia lá, pra ver vocês aí, daqui a pouco vocês veem, porque é tanta ela, Márcia tá lá, aí todo mundo assistindo o programa, a Márcia, isso, tá fazendo tchau, mãe do Mantuan, todas as pessoas que estão aqui, a gente faz uma coisa meio orgânica aqui, né? Esses dois amigos de uma pessoa que eu amo demais, esses dois, perto da Márcia, é uma pessoa assim, extraordinária, né? Não posso falar, né? É surpresa, eles têm café lá em Sousas. Joaquim Egídio, Joaquim Egídio, que os caras vão lá pra Joaquim Egídio, é incrível. Então, o Mantuan, é um menino que desde os cinco anos do Corinthians, se tornou um jogador incrível, muitos corinthianos ficaram muito tristes com a saída dele, por ser um jovem, eu acho que você foi um desses também, Robert Renan, né? Duque Airoz também, que outro dia eu falei com ele, acho que foi o aniversário dele, sempre sigo o Duque Airoz, eles estão de férias aí, mano, obrigado por você estar aqui, e dizer que eu acho que você é um menino muito vencedor, porque de três cirurgias, você ir pro Zenit, né? Que é difícil, né? Você ir pra Rússia, né? Tem que ficar do lado do puto e é duro, hein? Meu Deus. E aí você, e você jogar realmente nesse frio desgraçado, e você se adaptar tão bem, jovem, do jeito que você é, queria que você contasse isso pra nós. Você tem aí, Cascau, já o Mantuan que a gente pediu pra que vocês fizessem do Mantuan, quer colocar já? Roda aí, então. Pode rodar, vamos lá. Mantuan, você ficou quantos anos coisas? Mais de... Mais de 15 anos, acho. Primeiramente, Neto, tenho a lhe agradecer pelo convite de estar aqui com vocês. Veloso, Birubiru, que é um ídolo nosso, então fico muito feliz de estar aqui, de estar conversando com você. E, cara, em relação ao Corinthians, acho que eu joguei mais de 15 anos lá, então nasci ali dentro. Chegou com 5 anos, a mamãe então, eu sei muito bem o que é Corinthians, o que é viver o Corinthians, acho que a gente que fica muito tempo lá dentro sabe. Hoje sofre mais, né? Hoje sofre mais. Hoje sofre muito, velho. Hoje sofre mais de fora, assim. Então, acredito que é uma honra, foi uma honra de poder representar esse clube. Então... Pra essas crianças que estão aí, Gustavo Mantuan, nome do meu filho, você chega com 5 anos, cara, você tem que jogar futsal, você tem que... A mamãe tem que ir todo sábado, todo domingo, tem que acordar cedo. Esse é o meu filho. Por exemplo, o João é um craque de bola, mas eu não sei se ele quer isso. Por sinal, parabéns ao João, mas parabéns pro Angulo, né, ter passado meu filho, né? Primeiro parabéns pro Angulo, depois pro João, né? De Angulo, ele tem que dar uma bolsa pro meu filho Angulo aí, porque eu falo mais do Angulo do que vocês sabem aí do Angulo, é porque aí você fez futsal, aí é sub-5, 6, 7, cara, é sábado, domingo, a incerteza de não saber se vai ser jogador ou não, porque é a vida. E quem fica, não é porque é mulher, muito pelo contrário, é porque é mãe. Porque pai não tem saco pra isso. Pai não levanta às 6 horas da manhã, faz café e leva o filho pra jogar bola. Mas não vai mesmo. Quem faz isso é mãe. E a Márcia é um exemplo disso, né? Porque você e seu irmão é o seu irmão. São três, né? E quando você começou lá, quem foram as pessoas que te deram esse caminho e que hora que você achou que ia mesmo? Porque você estar no social, as pessoas não sabem muito isso, né? Vocês, pais, vocês não têm esse entendimento às vezes, nem as mães. Porque quando você joga no social, é um de um bilhão. No social, no clube, lá no qualquer clube. Guarani, Ponte Preta, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. O seu Botafogo de Ribeirão com o Nicolas tá aqui, esse menino que gosta muito do Botafogo, torcedor do Botafogo. O maior jogador da história do Botafogo é o Zé Mário, que morreu de leucemia. Foi melhor que o Sócrates, mas, infelizmente, morreu de leucemia. E o Sócrates, que é o alcuncura aí em relação ao Botafogo. E aí, você vai, vai, vai. Como é que foi isso aí? Pra as crianças saberem disso. Porque não é fácil. Porque hoje é fácil, né? Tá no Zenit, ganha bem, Corinthians, hoje é fácil, mas é muito pouco. Dos que teve com você, desde os cinco anos, eu duvido se teve três. Duvido se teve três ou dois. Então, acho que começou com meus pais, minha mãe e meu pai. Na verdade, começou com meu irmão, que começou a jogar também em escolinha e tal. E em um jogo dele, ele chamou a atenção do Corinthians. Acabou... Porque todo mundo falava que o seu irmão era melhor que o seu, né? Eu sei disso aí, mas que tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Meu irmão também fala que é melhor que eu. O seu também, né? O seu também, né? Mas quem jogou foi nós, né? É muito louco isso. Desculpa. É sempre assim, velho. É que ele jogava mais que eu sei, que você batia a falta. Deu mais sorte. É. Ô, sorte, irmão. Sorte. Desculpa, Gustavo. E aí começou com meu irmão, então, logo em seguida eu fui pro Corinthians com o técnico Célio. Célio Silva? Célio, é. Ah, ganho de canhão. De canhão, então... E de lá foi, foi seguindo a trajetória e ali meus pais viram que podia dar em algo ali comigo jogando futsal. Você continuou estudando? Continuou estudando, fiz... Terminei a escola, tudo certinho. Então, só que era difícil conciliar a escola com treino de manhã, de tarde, não. Minha mãe rodava, a gente morava em São Bernardo, então ela tinha que ir, voltar, ir, voltar umas quatro vezes. Coitada não, é o amor da mãe. Umas quatro vezes por dia. Quatro vezes por dia? É, de São Bernardo pra São Paulo, então... Nossa. Era muito difícil, mas... Mas graças a Deus, hoje a gente vê que valeu a pena, vale a pena. Qual foi a primeira coisa que você fez pra sua mamãe quando você ganhou dinheiro? Quando eu ganhei dinheiro? Primeiro eu dei um salão de beleza que era o sonho dela. Ai, que legal. E aonde fica o salão de beleza? Um apartamento pra ela hoje, onde a gente mora em São Paulo hoje. Que legal, né? Isso é muito legal. É muito legal, conseguir realizar o sonho não só dele, mas da família, né? Pô, a sua mãe sempre tem o salão de beleza. Como é que chama o salão de beleza? Chama a Vivid, Vivid Central de Beleza. Que legal. Fica lá na rua São Jorge, perto. Ah, na rua São Jorge? É. Que legal. Pertinho lá, então... Já dá pra mim ir lá, hein? Dar um trato. Dá. Mou o cabelo, né, Vivid? Mou o cabelo. Ô, Vivid, você não pode cortar o cabelo, porque o seu cabelo, Vivid, seu cabelo é uma coisa excepcional. Não, tá. Só dá um trato só. Se tem alguém que entende beleza, Márcia, você leva o Vivid, pra que ele possa te ajudar. Pega o Instagram da Márcia, pega o salão do Instagram aí, vamos mostrar o Instagram, aonde o Mantoã, Gustavo Mantoã, pôde realizar o sonho da mamãe, o que é muito pouco, falava, desculpa falar, mas é muito pouco. A coisa mais legal é você, a gente poder fazer o que a gente faz pela mãe da gente. E é o que eu faço pela minha. Minha mãe é... Olha o concurso, meu irmão. Minha mãe é mãe. Pai, quando separa, pega outra, pega outro fio, larga os fios, larga a família, tudo por causa da mulher. Mãe, não. Mãe, você separou, eu sou uma pessoa muito expert em separação, né? Você separou, você chora com ela, ela fala o bifeminianismo que você gosta, ela dorme, faz sua cama, arruma a cama. Mãe é mãe, irmão. Mãe é mãe. Então, fazer pela mãe, não precisa dar o salão de beleza, ou fazer o que eu fiz e o que eu faço. É só ter respeito. É ser respeito. Respeito pela mãe, que é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Viloso, que por sinal, sua mamãe foi importantíssima pra você. E uma moleque, um menino como esse, a mesma coisa a gente sofreu igual ele. Eu acho que ele sofreu um pouquinho mais. Os caminhos são bem parecidos. É, bem parecido. Ele teve esse... Eu montei uma zona pra minha mãe diferente dele, que montou um salão dele. Mentira. Tô brincando, filho. Mas gostaria mesmo de montar uma zona pra minha mãe. Lá na porta não tem zona, eu montar uma zona lá na porta, minha mãe toma conta. Legal, é zona azul. Zona azul. É, de cartão. Foi bem, Viloso. Foi bem demais. Melhor esse negócio de zona azul, é bom. Mas é, os caminhos são parecidos. Eu também vinha de Araras, né? E minha mãe me levava pra rodoviária, minha mãe me apoiou sempre muito. Meu pai me acompanhava nos jogos. É aquela dificuldade no começo, aquela incerteza, né, Montuã? De que vai dar certo, daquela luta pra você realizar o seu sonho. E aí também realizar um sonho que é de toda a família, né? Todo mundo vive. Esse é o problema, né, da gente, né? Que a gente tem que realizar o sonho da mãe, do pai, do irmão, do tio, da avó. E às vezes é tanta cobrança em cima da gente, e a gente não tem estrutura pra isso. Quando criança... Você acha que o menino como antes tem estrutura? Você acha que eu tive estrutura com 15 anos de ser titular no Orani? Eu vim morar fora de casa com 14 anos. Então, você tinha medo da noite do banheiro? Eu não, eu pegava a noite do banheiro. Não, essa época não tinha mais, não. É, peraí. Essa época não tinha mais. 14, não? 14, não. Eu peguei a virgemidade de quantos anos? Ah, acho que não sei. Quanto? Ah, 17, Peloto. Você demorou muito, Peloto. Mas também, tem que ter caso. Ah, que isso, Peloto. Você é um brincalhão, velho. Eu morava na Costa Guiar, 13 anos, eu já tava na Costa Guiar, meu irmão. Mas você com 15 já era profissional, era, né? Eu com 15... Não, eu já era antes dos 15, Peloto. Com 15 já era profissional do Guarani. Eu tava quebradinho, igual arroz de terceiro. Lógico. Ô, Biro, como é que foi a sua trajetória em relação a se tornar o grande ídolo do Corinthians, um dos maiores da história, vendo a história do Mantua, que eu fico assim, muito feliz, assim. Não vou me emocionar porque, assim, porque quando você pode transformar, né, aquilo que você tem de talento, que esse menino não tem, é bom de bola ele, hein? Bom de bola. E aí você transformar isso pra família, pra todo mundo, e se tornar ídolo. Mantua, por exemplo, ele não fez o que eu e você fizemos no Corinthians. Mas a torcida tem um respeito enorme por ele. Você pode até vir... O tempo tá indo pro... É, mas é porque viu o talento dele. Você pode até vir a ser um grande ídolo como eu e o Biro. Você já tem já uma história muito linda no Corinthians, até mais do que nós. Porque você nasceu lá, diferente da gente. A gente foi e se permitiu a ser alguém ídolo de um clube como esse. Como é que foi a sua, Biro? Foi na Recife, né? É Recife. A minha também não foi diferente não, né? É, a gente... Moleque... Começou onde, Biro? Eu comecei no esporte de Recife. Que time massa, hein? Era um time bom. Tinha um time bom naquela época. Mas você chegou com quantos anos lá, Biro? Eu cheguei com 15 anos no esporte. O que que você fazia antes, Biro? Pode olhar pra câmera, Biro. Quando eu fazia... O que que eu fazia antes? Antes de jogar, dos 15 anos. Você trabalhava? Eu jogava bola na rua. Você não trabalhava, Biro? Você era vagabundo, Biro? Eu não. Ô, Biro, eu era se meio de pedreira. Vendia pipoca. Ah, mas depois sim, pô. Aí a gente foi. Eu treinava, ia treinar. A gente vendia bolo na feira, aquelas coisas. Verdade? Verdade. A gente ia pegar caranguejo, aquelas coisas. Ia no mangue? Ia no mangue. Pegava os caranguejos pra vender. Mas depois que pegou meu dedo, aí eu só ia ajudando os caras. O garanguejo pegou meu dedo. Pegou meu dedo. Só ia pegou o dedo, né, Biro? Pô, ainda bem, foi o dedo. Aí eu levava só o cestinho lá, os caras iam pegando e iam colocando o cesto. Porque depois eu não dava pra meter a mão lá embaixo de um mangue e só a munheca. Depois que pegou quase arrancou meu dedo. E no esporte, você jogou profissional ou não? Joguei profissional. É, eu fui profissional, mas era juvenil, né? Quando eu vim pro Corinto, 17 anos, já era juvenil. Era juvenil. Fiquei profissional. Foi o Vicente Matheus mesmo ou foi algum dirigente? Não, foi o Matheus através do Juca Paz, que era um... É tipo um empresário da época, que não tinha empresário assim, né? Então ele era um olheiro assim que tava sempre velho. Hoje influenciadora tem empresário, gente. Hoje você vai contratar uma prostituta, você tem que falar com o empresário antes. É, naquela época não tinha. Hoje tem intermediário, hoje tem intermediário pra tudo. Hoje tem assessor. As negras de Olifance tem assessor. Fala com o meu assessor, depois você vai vir assinante. Aí o Neymar quis falar direto, tomou. Teve que ser assinante e pagar 15 dólares. Você é sócio da Olifance? Você viu a Olifance? Não, não. Nem sabe o que é isso? Não sei. É bom nem saber, Biro, porque vai dar problema. Voltando pro Corinthians, é verdade a história do Lero Lero mesmo e queria que você falasse da sua história do Corinthians, porque é fenomenal, 15, 90 jogos. É, 17 anos, cheguei e aí o Matheus reuniu o pessoal, né? Isso é bom. Mas é verdade mesmo? É verdade, é verdade. Isso aí foi verdade, o pessoal. E ele reuniu e falou, ó, tá aqui o jogador, o Lero Lera. Aí o pessoal falou, pô, não é Lero Lero, seu Matheus, não é Biro Biro? Ele falou, ah, tudo é a mesma coisa. Aí ficou, Biro Biro, Lero Lera, aí pegou. Aí foi, ele tinha esses, esses, ao e dele, né, de trocar o nome, essas coisas, o Matheus era figurado. Não, eu adorava o seu Matheus, ele foi muito, ele foi muito importante da minha carreira pro Corinthians também. O Biro, por que Biro Biro? Já era Biro Biro de lá, de Recife? Já, já, já. De Recife? Porque meu pai chamava Biro Biro lá na época. E seu pai jogou Biro? Meu pai jogava na Vaz, é só assim. Jogou pônia, né? Ah, ué. Jogou profissional, nós somos profissionais. Profissional não, mas jogou. Jogou na Vaz, eu respeito a Vaz. Mas jogou na Vaz, a Vaz, que não era Vaz, sei lá o nome. E aí virou aqui nessa churrascaria de Rico ali, que é na... Não, não, eu sei, mas quem começou primeiro o Arroz Biro Biro foi o pessoal do Rodeio, se eu não tiver... Foi a... Aqui naquela, naquela, ali no negócio de Rico ali, perto da Oscar Freire ali, eu nunca fui nesse lugar aí, da Oscar Freire, vou não aparecer isso. O Arroz Biro Biro, é por causa de você, você sabia disso? Isso, por quê? Eu sabia, sabia. Isso aí foi feito lá também, no Rodeio lá, mas o pessoal do Paz Mendonça, quando a gente foi campeão... Isso, do Paz Mendonça! A gente foi campeão. A gente ia lá... É, que a gente foi campeão em cima de você, lá no Guarani, em Campina. Mas você fez gol de bicicleta nesse jogo? Não, mas... Eu vi de bicicleta, vocês voltaram do quê? De moto. É, eu vi de bicicleta. Pega o gol aí, Cascão, depois o gol na rádio para o Luciano Duval. Conta aí, meu. Aí eles colocaram o nome lá, aí eles fizeram, ah, fazer uma homenagem para você, tal, aquelas coisas, aí fez um panelão de arroz com carne seca, ovo, batata, aí fizeram o Arroz Biro Biro, aí o pessoal que estava lá no restaurante também, ele acabou dando para o pessoal. Aí virou assim, eu vou agora, vou no pobre Juan aqui na Cidade Jardim, que eu adoro, tenho de dizer, pô, toda vez é Arroz Biro Biro. Eu como você direto lá, todo sábado eu te como lá, Biro. Não, eu acho que eu comemos você direto, a gente come... Bom sentido, gente. E também esse, qual o problema? Tem problema nenhum, hoje está tudo certo. Pô, que é muito legal isso, né, Biro? Foi legal. Aí eu lembrei, por isso que eu lembrei esse do arroz aí, porque foi... Não, então, porque... Você peça também o Arroz Biro Biro. É, porque o Arroz Biro Biro, e aí o Arroz Biro Biro que vocês pedem... Não sabia, filho? Não. Ó, então, porque ele... A gente é muito no Paz Mendonça, que é lá perto do Corinthians, que é que você vai para o aeroporto... Toda churrascaria que você vai hoje, você quer Arroz Biro Biro. É, ele, por causa do Biro. É, a maioria dos restaurantes que você vai aí, tem Arroz Biro Biro. Aí os caras me ligam, pô, Biro, estou te comendo aqui e tal. É. Falei, pô... Que legal. É. Que bom. Tá no Guarujá, Biro, lá? Direto. Você gosta de Guarujá, né? Ah, eu gosto, eu gosto de Guarujá. Vê você jogando bola no estado. Pode falar, Biro. Fala, Biro. Show de bola, o Guarujá é maravilhoso. O Veloso era o meu vizinho lá. Era vizinho lá. Era vizinho lá. Vez em quando ele passava correndo, aquelas coisas todas. Ó, eu e o Biro, eu tenho 228 jogos com a cabeça do Corinthians e o Biro 590. Quase 500... Vai botar 600 e... Quase 800 jogos aqui. O Mantuan, não sei quantos jogos tem pelo Corinthians, que deveria ter uma ficha dele. Mantuan, dá para você ter ideia daquilo que você passou, assim, e essa casca que você teve com a mamãe Márcia, com o seu pai, com o seu irmão e com a sua irmã também, você tem 43 jogos pelo Corinthians, quantos gols? Seis gols. Tá ruim, precisa fazer a mãe golfe. Atacante tem que fazer gol. Se a gente não fizer gol, nós estamos mortos. Dá para entender que essa casca te ajuda muito hoje no Zenit? Daquilo que você ali, não que sofreu, mas que teve que batalhar com a mamãe? Ah, não, sim, com certeza, e eu acho que eu amadureci muito com as dificuldades que eu tive, digo, em relação às lesões e acredito que se não fosse hoje a minha família, que me deram todo o suporte nesses... Quantas cirurgias, filho? Foram três. No ligamento? No ligamento, é. Direito ou esquerdo? Foram dois no direito. Qual foi a primeira... Onde foi a primeira contusão? Onde você estava jogando? Eu estava jogando na... Foi na Copa... No Campeonato Brasileiro, sub-17. Eu tinha 16 anos. A segunda foi na... Quanto tempo você ficou parado na primeira? A primeira, nove, dez meses. É que é o mesmo do Neymar, ligamento com o Menisco? Cruzada. É cruzado? É cruzado. É nove meses, irmão. A segunda foi no Campeonato Brasileiro, sub-20. E a terceira foi quando eu estava já no profissional, na Seleção Brasileira. Na Seleção, essa eu fiquei bravo. Essa eu fiquei triste. E o que essas três contusões se trouxeram para você de experiência com 21 para 22? 22 anos, você tem? Sim, 22. Ah, poderia falar que muitas coisas ruins que acontecem, mas, cara, eu só tirei coisas boas. Acho que eu amadureci muito como ser humano e teve o suporte todo da minha família. Então, foi muito bom para a minha mentalidade que eu tenho hoje. Então, acho que eu mudei bastante. Então, eu só consegui tirar coisas boas. Os treinos de lá, é os mesmos que a gente tem aqui ou é diferente, filho? Por causa do frio, por causa do futebol? Porque o futebol lá é muito mais corrido, é muito mais... É físico. É muito mais físico. Eu vi alguns jogos seus que a gente fez com o Campeonato Russo, mas é muito mais físico para isso. Você teve que se fortalecer muscularmente lá? Ah, sim. Eu acredito que eu já fui bem preparado para lá fisicamente, mas claro que a gente tem que melhorar sempre. Então, eu acredito que eu continuo fazendo esse trabalho físico lá. Então, porque como você disse, o futebol lá é bastante físico, bastante... Contato, né? Muito contato. Então, a gente... Os treinos são parecidos, mas mais para essa parte física aí, mais pegada. E a que hora que eu treino? A mesma coisa da gente aqui? É, a mesma coisa. Não, eu vou treinar um só. Um período? É, um período. Ai, que delícia. Porque a maioria dos jogadores que saem, pega sempre... Tem que pegar massa, aquelas coisas, ficar... Nossa, acho que não tem isso. É, porque você vê o Ronaldo, o Ronaldinho, os dois Ronaldo. Você pega os caras que jogaram. Os caras que foram, os caras ficaram muito fortes, meu irmão. Hoje já não, olha o Ender que chegando no Real Madrid. Mas o Neymar também mudou muito. O Neymar era fininho. Fininho. Agora tá gordo. Gordo. Tá gordo, mas vai passear agora aí no navio. Você vai, Biro, no navio? Você sabe que pode trocar de cabine, pode fazer um monte de coisa. Pode fazer um monte de coisa. O quê, Biro? Temos infiltrado lá. Mas nós vamos passar tudo que vai acontecer no navio do Neymar. Nós vamos passar quando eu voltar de férias aqui. Coloca os gols. Biro, isso é importante o Mantua falar. Os Ennis, a gente sabe que os Ennis, que todos os times da Ucrânia, eles são vendedor. Você não vai ficar lá três anos, filho, esquece. Eles têm muito mais para a Europa do que muitos voltam, né? É uma visão sua de contrato. Quanto tempo você tem de contrato. E a visão dos Ennis, que é clube grande. Sim, eu assinei lá até, acho que, se eu não me engano, em 2028. Nossa, que legal. Mas hoje minha visão é continuar na Europa, acho que quero ficar lá por um bom tempo. Então, são cinco, acho que mais quatro anos de contrato, mas por enquanto minha cabeça só... A primeira vez que veio a conversa com você, para o papai e para a mamãe, vocês decidiram rapidinho sobre isso? Não foi tão rápido, por conta que hoje, quando eu fui para lá, já estava a situação da guerra. Verdade. Então, a gente sentou para conversar bastante. Ainda bem que no Zenit tem muitos brasileiros lá, então... Quais são? Vamos lá. Hoje está o Claudinho. Grande Claudinho, que jogou de lateral à direita, que o Tite arrebentou o Coelho do Corinthians. Depois se transformou num monstro sagrado. Melhor jogador do Coelho do Coelho do Brasileiro. Bom, bastante brincadeira. O que o Tite fez com o Coelho do Corinthians foi um absurdo. E jogou na Ponte Preta, que ninguém sabe, São Caetano. E virou um monstro aqui no Futebol Brasileiro. Claudinho. Douglas Santos, que lateral esquerdo jogou no Atlético Mineiro. Ah, tá. Douglas Santos. O Du. Du Queiroz. O Robert. O Robert, que está voltando aí. O Rodrigão, é um zagueiro. Quem? Rodrigão chama. Ele jogou em Portugal, depois foi para a Rússia. E o Pedro que está indo, né? E o Pedro que está indo agora. O Pedro que está indo. Aí tem o Wendel. O Mário Fernandes também, que é primo do Wesley aqui, que jogou na seleção. Mário Fernandes e o Wendel também. O Wendel. E jogou no Fluminense, Sporting, está no... Um cara mais do lado esquerdo. É jogado por dentro. É. Demora muito para a adaptação em relação à língua, à comida. Não vai tomar vodka lá, hein, filho? Porque se tomar uma vodka, filho, vai ver que coisa boa que é a vodka lá. Meu Deus. Qual foi o tempo de adaptação para você? Cara, acredito que os brasileiros ajudaram muito nesse tempo de adaptação. Então, a gente se adapta mais rápido. Claro que a língua é muito difícil. Você faz aula, tudo? Sim. Eu faço mais inglês hoje. Lógico. Então, mas estou aprendendo o russo. Pelo menos o básico para você conversar com os caras no campo. Exato. Vem cá, joga para mim. É. E é bastante difícil a língua. Então, mas com a relação dos brasileiros, eles ajudam muito, né? Porque cada um sempre um ajuda o outro. Então, a adaptação fica muito mais fácil. Que legal. Vamos colocar os gols do Mantuan, Gustavo Mantuan. Narrado aí, cascautei aí, patrocínio do Corinthians. Então, ele é aberto. Agora é duro. Ele vai poder jogar, né? Vai ter NFL lá no campo do Corinthians. É. Aquele chute que ele deu contra o... Era gol, cara. Hã? Era gol. Se eu jogasse isso aí, meu irmão, eu ia ficar rico. Porque aquela bolinha ali para meter lá naquele negócio, eu dando o início, eu meto lá. Fazer um dia um teste disso aí. Vamos. Vamos fazer. Vamos lá. Coloca os gols do Mantuan para a Márcia, que tem o salão de beleza lá, incrível, na Rua São Jorge. Bora. Abriu o bom, a bola para a Manto, a entrada da área, abriu o compasso, bateu para o gol, na traga, entrou. Gol do Corinthians. Mantuan, Mantuan. Escanteio. O protetivo do Corinthians bater, Maicon levantou, desviou na segunda trave, subiu. Roger Guedes e cabeça, Mantuan entrou na pequenária, bateu. Gol do Timão do Corinthians. Mantuan, Mantuan para o Timão. Piton passou, passou, recolheu, Piton cruzou, na boca do gol, passa na cara, tentou bater, vai sair. E mandou, gol do Corinthians. Gustavo Mantuan para o Timão, numa jogada pelo setor de esquerda. Vamos lá, esse é Mantuan, Gustavo Mantuan. Agora eu quero colocar os gols do Biro Biro, um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Que diga-se de passagem, hoje teve uma entrevista também do Abel Ferreira chegando lá em Lisboa. Não sei se foi em Lisboa, Porto, não sei. Ele dizendo que vai cumprir o contrato em 2024. Eu fiz uma matéria, onde, Cascão? Não sei se você quiser pegar. Se você quiser pegar, eu fiz com a mãe, Michele Cigana, mãe de santo, que falou que o Botafogo não ia ser campeão. Falou que o... Quando que ela falou? Não, no primeiro turno. Sério? Verdade. Ela vai trabalhando na SBT, junto com o Sérgio Malandro. Falou que o Corinthians não ia ganhar nada esse ano. E aí eu vi... Isso eu também falei. Isso aí... É verdade. E o ano que vem aí... Você não falou com as cartas, né? Você falou como comentarista. No ano que vem eu vou fazer minha previsão um pouquinho mais pra frente. E ela... E eu entrevistei ela ontem. Eu, Pedro Ramiro, Gustavo Soler e o Paulo Duval. A gente entrevistou e ela falou umas coisas loucas, hein? Quer dizer, nas cartas, né? E outra coisa, a gente não tem que ter intolerância com religião nenhuma. Candomblé, chú, protestante, ateu, quem não acredita, católico, evangélico. A gente não tem que ter intolerância com religião. A gente não tem que ter intolerância com nada. Tolerância com a opção sexual. Não tem que ter intolerância com absolutamente nada. A gente tem que parar de ser racista, preconceituosos, falta de respeito. Não tem que ter intolerância. Se o cara chegar e falar assim, né? Você precisa dar uma cruzilhada pro seu filho fumar um charuto. Eu fumo um charuto, eu como um charuto. Eu como uma pipoca. Mas, irmão, pro bem, tá tudo certo. Pro mal, não. Pro mal, nunca na minha vida. Nunca. Agora, pro bem, eu fumo um charuto lá e pego o Petro Velho e falo, se o Iroberto fizer 30 gols, eu volto aqui no ano que vem e deixo um boi pra você. E acabou. Com a pipoca, joga a pipoca pra cima. Mas sou Nossa Senhora Aparecida. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente tem que parar com intolerância, velho. Pra tudo. Biro, quantos gols você fez no Curitiba? 590 jogos, fez uns 40, 40? 70 e... 70? 6, 78. É isso? 75. Você é o volante que mais fez gol na história do Corinthians. 75, Biro. 75. Você é fazedor de gol, né, Biro? Você não ia ser volante hoje? Não, hoje não. Meia, né? Camisa 8. Aquele meia que é. Aquele meia que tinha... Paulinho, Biro, Zenon e Sócrates. Que meio campo, hein? Que que é isso, irmão? Tá louco. Paulinho, monstro, volante, Biro, Biro, Zenon e Sócrates. Só isso o Curitiba da década de 80. Nossa, aí é? Fausto Vera, Cantilho. Ô, desgraça, velho! Ele sofre, dá com o infarto. Coração vai! Aí chega em casa, a mulher de Baby Doce, fala, não quero. Ô, Roberto, não! Desgraçado, velho! Bota os gols do Biro! Biro, Biro, na marca dos 26, o Curitiba é o campeão paulista. É o Luciano que tava na Rana ali, em 82? Porque ele tava na Globo em 82, o Luciano, que fez a Copa do Mundo. Que, por sinal, eu assisti dois... Tudo bem, mas vê quem tava na Rana. Eu assisti o... Do Galvão Bueno, vocês assistiram? Eu recomendo. Que é experiência de vida. Porque não é fácil você ficar 40 anos na Rede Globo. Stop! Aí eu assisti ontem do Castor de Andrade. O Castor eu já vi também. Boa, monstro, né? E você sabe que quando eu fui fazer o contrato com ele, ele é o Carlinhos do Maracanã. E o medo, tinha 19 anos. E eu ganhei, acho que uma grana violenta. Ele me deu em dinheiro. Mas vocês nunca receberam dinheiro de bicheiro? Vamos lá. Quantos clubes desse país foram... foram bancados pelo bicho? O jogo do bicho? Quantas pessoas do Carnaval são bancados? Vem com essa hipocrisia acima de mim, não, velho. Que mudou só o... Sabe por que os caras falavam o jogo do bicho? Eu vi isso até por causa do... Não é sério, né? Porque aqui prendeu todos os bicheiros. Falou que quando você fala, eu sou bicheiro. Porque é um controvertor, mas pequeno. Então, não vem de ser papo furado. Que por sinal, vocês aí do Rio, de todo lugar, vocês pagam um pau pra carnaval? Ah, porque o carnaval, porque tudo. Eu gosto do carnaval, mais ou menos. Já fui, já, mas pera um pouquinho. Vocês sabem de onde veio o dinheiro? Mas aí quando é o futebol, vocês querem saber, né? Aí o futebol tem que ser 100% honesto. Vocês não sabem o que acontece. Vamos lá. Alguém tá preso daquela menina aqui do carnaval do Rio de Janeiro, que ela foi esmagada pelo caminhão? Que ela morreu? Alguém sabe disso? Tá bom. Tá legal. Daquilo que tá acontecendo no Corinthians, eu conversei com uma pessoa hoje, eu não posso falar quem que é, mas porque você vai pegando informação, né? Hoje, como é o meu último dia hoje aqui, que eu tô saindo de férias, e o Fernandinho vai fazer segunda-feira, brilhantemente, os donos da bola. Eu saio de férias hoje e eu esqueço futebol. Esqueço donos da bola. Esqueciar, irmão. Eu não quero celular, eu não quero ninguém. É amor uma vez por dia, é os filhos fazendo bagunça, é na Disney, e chuta o saco do mim, que pega a orelha do pateta, e vai pra dentro. E fico em casa numa boa, tranquilo, e tá tudo certo. Então, um mês de tranquilidade. Porque esse ano de 2023 foi maravilhoso pra mim, meu irmão. Eu só tenho que agradecer a Deus, gratidão, gratidão, gratidão. Foi um dos melhores anos da minha vida. Apesar de ter feito cinco cirurgias, esse ano de 2023. Vocês nem precisam saber quais foram. Mas eu passei mal esse ano aqui, vocês sabem, né, Veloso? E o Cascão, eu quase fui pro... Mas Deus não quis. Mas um monte de vagabundo queria. E eu não morri, tô aqui. A verdade é o seguinte, aqueles que querem vão pro inferno. E aí, tira a unha. Eu não, meu irmão. Eu tenho certeza que eu vou pro céu. E vou direto pro céu. E quando chegar lá, vou conversar com o meu irmão, vou conversar com o seu pai, vou conversar com a sua mãe, porque a gente acredita nisso. E a gente vai conversar. Se vier os goró lá, eu tomo, volta a beber. Aqui na terra, eu não vou voltar a beber. Mas lá no céu, eu bebo. Pá, fica o beudo lá, eu tomo o remédio, tá tudo certo. Ô, Piro, você acredita que o Corinthians... Ah, antes disso, eu conversei com o amigo meu, que eu tô falando do Pelaipe aí. Não é verdade. Não é. Olha o que eu falei do Marcelo de Jean, hein? Lembra o que eu falei aqui? E aí o pessoal desmentiu. Vamos ver se vai ser. Até porque ele era empresário até outro dia. Não era, Cascão, o Marcelo de Jean? Ele era empresário até outro dia. Que, por sinal, qual foi o time que o Marcelo de Jean fez? O que ele, no Brasil, como coordenador técnico? Eu não lembro nenhum. Eu não lembro de nenhum. De nenhum. Tem o menino do São Bernardo, o Lucas, que montou os dois... O São Bernardo montou o Guarani. E esse é um gerente bom. Mas dos bão, hein? E o São Bernardo que fez a melhor campanha do Paulista nesse ano. E ele é bom. Sabe fazer time, conhece tudo. É um baita de um cara. Só que não tem nome, né? Ninguém sabe o que é. Se perguntar para os corintianos, ninguém sabe o que é. Mas se vocês verem o Lucas, do São Bernardo, ele deveria ser o gerente de futebol. Isso é o que eu penso. E aí, não é o Pelaipe. E aí, vamos ver o que vai acontecer. O que eu fiquei sabendo é que eles estão em reunião constante. Está chegando hoje o Augusto Melo. A tarde ele chega lá da Argentina, que fez um tour lá para trazer de três a quatro jogadores. Que a Joana de Assis falou também. Você tem poucos nomes no mercado, né? Pelo menos nos principais clubes aí, nomes de destaque. O Palmeiras tentou também, antes de acertar com o Cícero, com esse pessoal que está lá, o Escuro, né? Que está no Bragantino. Esse é um nome que às vezes sai no mercado aí de pessoas que estão tentando contratar. Mas você tem poucos nomes e o Corinthians precisa de ter um nome forte no futebol. Precisa de alguém que possa ajudar o Augusto, porque esse foi um dos erros da administração do Duílio. Não, o Alessandro quebrou nós. Não, Alessandro. Você é campeão do mundo libertador. Você quebrou. Como diretor, você é frato de mais. Você é ruim. Você é igual o Raí. Raí é bonito. Munitão, as mulheres... É, Raí, né? Que o desvelhe é no evento, né? Trouxe o Daniel Alves. É? Trouxe o Daniel Alves. É, e fora os outros, né? Maiores erros de São Paulo. Um dos maiores erros de São Paulo. Agora, você precisa do gerente de futebol que ele tem que se dar bem com o mano, certo, Biro? Não precisa responder, Biro. Aí você fala, não precisa bater a cabeça assim. Não, sem dúvida. Ele tem que se dar bem com o treinador. Botar você direito, hein? Porra. Né? Se ele não te ficar bem com o treinador, então tá morto. Sérgio Contes precisa de uma reformulação de identidade daquilo que a gente que é ídolo do Corinthians e o Mantuan que vai ser. A molecada jovem ainda e vai ser. Um jogador... Esse menino é incrível porque ele joga de uma maneira que hoje o futebol quer esse tipo de jogador igual o Mantuan. Que marca, que vai, que se dedica, que abdica de ser craque pra ele marcar pros outros. Faz poucos gols porque tem que se fazer outras funções que o futebol hoje tem que ter isso. O que você pensa em relação ao Corinthians daquilo que você vai todos os jogos e que você viu esse ano foi uma vergonha. Esse ano foi um dos piores anos da história do Corinthians pra mim. Não, em relação ao Mantuan, porra, ele saiu... Na época ele tava... Arrebentando. Ele saiu... Porque sentiu muita falta dele porque naquele setor não achou mais nada. Naquele setor não achou. Não tem. Lá direito ali. Acabou não achando. Mas ele... Foi bom pra ele também, mas só que realmente fez falta ali essa saída dele, naquele momento lá. Mas eu acho que pro ano que vem, Neto, eu acho que o Augusto Melo tem que realmente trazer dois, três jogadores ali pra realmente dar uma melhorada no time que a gente tem. Então eu acho que... Tomo nessa torcida aí. Neto, hein, Augusto? Tem que trazer realmente pra trazer um cara que seja ponta ali pra... E esperou muito, hein? O que que eu falei? Não tô falando eu, mas... O que que os donos... O Rodrigo Caetano não vem? Falei ou não falei, Veloso? Mas sem... Sem ter nenhuma informação. Porque o Rodrigo Caetano, ele não tem a panca pra ser no Corinthians, irmão. Pra vir no Corinthians, o cara tem que ter panca. O cara tem que bater de frente com o presidente, com o treinador, com tudo que acontece com o amador, com a vergonha. Tem que bater de frente, irmão. Bater no pito. Eu que faço isso aqui. Alguém fala com o João Paulo no Palmeiras? Alguém bate de frente com ele? Não tem essa, meu irmão. O Corinthians precisa de novos mantuãs, do Queiroz, Robert, Renan, Murilo, Murilo, Raul Gustavo. O Corinthians precisa disso. E todos os clubes precisam disso. Você, quando subiu, quem foi o cara que acreditou em você? Foi o Vítor Pereira? Ou não? Foi? Foi o Mancini. Ah, o Vagriman... Ah, o grande Mancini. Eu subi com o Coelho, na verdade. O Coelho que me subiu da base. Mas o Coelho tava de... Auxiliar? De auxiliar. E quando o Mancini assumiu, ele acreditou bastante em mim. Então, fiz acho que apenas dois jogos com ele que eu acabei indo pra seleção e... E machuquei. Mas foi o primeiro cara que confiou realmente em mim. E depois, claro, o Vítor Pereira, que me deu a maior sequência de jogos que eu tive no Corinthians. Que, por sinal, quando ele saiu, o Corinthians perdeu lá direito, né, Veloso? Lá direito não achou mais. Você sempre falou isso. Não achou mais. E a última tentativa foi o Rojas, né? Que também... Em sucesso. Não deu certo o Rojas. E o Corinthians já tá atrás, mais uma vez, de algum jogador pra jogar por aquele lado ali que até hoje, depois de sair do Mantuan, não encontrou ainda. Você pensa muito no Júnior Santos. Que não é uma função do Gustavo Mantuan, mas é um jogador mais de velocidade, mas que também é muito bom jogador, pelo menos pra mim e pra você. Esse, na teoria, resolveria o problema, né? Pra mim também. Se contratar, se joga o que tava jogando. Porque o Rojas também chegou com essa capacidade, né, que a gente imaginava que teria de substituir, mas não conseguiu. Fez uma estreia até legal, o primeiro jogo, mostrou que tinha uma qualidade pra bater na bola, fazer aquela função de voltar, de chegar à frente, mas depois não aconteceu também. Então o Corinthians tá no mercado em busca de alguém que faça essa função pelo lado direito. O Júnior Santos é um ótimo nome. Se vier, pode resolver. Ó, a gente tem aqui, acho que o Cascão fez uma... Tá demorando muito, né? Por favor, fala, Bíblia. Não, tá demorando pra... É, sabe o que acontece? Nessas negociações que estão acontecendo, e acontece com todos os clubes, velho. Bom, é aí, hoje, é difícil de você ter jogadores com um custo baixo. Não existe, né? Não tem. Por quê? Só vai ficar na base. Vamos supor se fosse o Mantuan, se não fosse o Mantuan de hoje. Mesmo o custo é alto. E é alto. Porque qualquer menino hoje, meu irmão, é muito alto, porque você tem que fazer parceria. Tem que ter esse entendimento. Como é que eu vou buscar os jogadores? Então, o que o Milton Cruz, monstro sagrado, Mauro, monstro sagrado no Corinthians faziam? Ó, quem que tá vencendo? Vai lá no BIT, boletim informativo diário, ó, tá vencendo do Biro? Ô, Biro, e aí? Do Veloso, Neto, Mantuan? Aí, hoje não. Hoje tá difícil pra que você possa contratar jogadores. Primeiro, porque hoje o dinheiro nosso não vale nada e os caras ganham muito hoje. Segundo, a briga insana que tá tendo Flamengo na frente. Palmeiras depois. São Paulo já contratou. O Santos vai ter que ver uma forma diferente de contratação. Porque não dá pra levar o Mantuan pro Santos. Não. Não é o Mantuan que vai jogar no Santos. Tem que ver as possibilidades até da Série B. Isso. Aí você vai ter que... São jogadores diferentes que você... Aí você tem que ter um coordenador técnico que entenda disso. O cara pra vir no Corinthians jogar bola hoje, o cara não pode ser só craque. Ou ter nome, ou ter fama de craque. Se o cara não tiver o entendimento que ele vai tomar pancada, que ele vai se lascar, que ele vai ter que correr, que ele vai pegar um time que é um clube fenomenal, mas que é cobrado de uma maneira incrível, o cara não joga. Não joga. Não joga. No Corinthians não joga. Então você tem que entender quem que é esse cara que eu tenho que contratar. Porque se eu não entender isso, eu erro. Se contratar 11, se der certo o 6, tá bom. É porque a pegada da Série B é diferente, né? Tem que contratar jogador que pegue mesmo, que o bicho vai pegar. A Série B é complicada. O Cascal, cala a boca, Cascal. Parece que o Bidu tá indo pro Vitória, que subiu pra primeira divisão. Ó, eu que não posso, eu tô indo pro aeroporto daqui a pouco. Se quiser uma algema, eu algemo ele e levo ele. Eu boto ele no braço dele. Faz uma escala. O quê? Faz uma escala em Salvador. Eu boto ele aqui, boto ele aqui assim, ó. Vamos, velho. Para em Salvador, depois você segue em viagem. Isso, aí eu sigo em viagem. Eu levo, se vocês quiserem, eu levo ele. Mas ele vai jogar no Vitória. Por sinal, parabéns ao presidente do Vitória. A Band ama você, viu, presidente? Me dá o nome do presidente do Vitória aí. Eu sei que, eu tava assistindo uma entrevista ontem do pessoal do Vitória. Eu assisto tudo. Só sobre o Vitória. E ele tava muito bravo com a Band, com o jogo aberto de lá. Acho que, Fábio Mota, ou a Band, a Band daí, né, Fábio? Porque nós somos a Band de cá. O Vitória é um grande clube. Um dos clubes que mais revelou os jogadores. Paulo Isidoro, Vampeta, tadida. O Vitória é um exemplo e a gente fica feliz pela torcida do Vitória. A Band daí é a Band daí, irmão. A Band de cá é outra Band, irmão. E a gente adora o Vitória clube grande. Vitória. Percebeu? Que não é Vitória da Bahia. É Vitória. Porque muito, tá errado falar Vitória da Bahia. É Vitória. Vitória. Que, por sinal, foi campeã e de uma maneira incrível. Parabéns ao presidente. O Veloso. Oi. Antes de fazer Bob Zap, dá pra entender que o Corinthians precisa de 11 e é isso que o Mano e também a comissão técnica e também o presidente tá brigando e o Rubão, que é gente boa. Mas não pode contratar 11 e acertar em 6 só não. Você acha? Acertar mais. Tem que acertar mais porque esse ano errou muito. Esse ano errou muito. Tem que ter... A margem de erro do Corinthians é muito pequena porque não tem dinheiro. Não dá pra contratar e depois recontratar. Então você tem que ser certeiro. Não pode errar nessas contratações por isso. Tem que ter um homem forte do futebol que tenha... O Mano é... Você tem toda a razão, mas o Mano é um cara que sabe... Faz todo scout, né? O Corinthians contratou o Thiago que é do... Vai Adoli e que é o que o Barcelona queria. É. Menino do scout, olha ali esse desempenho. O cara é bom. Era um dos melhores do mundo. Um dos melhores do mundo foi contratado pelo Corinthians. Só que isso não dá e bop. não dá visão, não dá clique. Sacou? Precisa diminuir demais essa margem de erro pra acertar nessas contratações e ter um time mais competitivo, né? Vai ter, o Corinthians. O Corinthians não pode ficar aí 36 rodadas pra escapar da zona do rebaixamento. Você vai ver só esse ano. Ano que vem, pano, né? Você fez faculdade? Não. Mas você estudou até o terceiro ano? Até o terceiro ano comecei e parei com o curso superior. E você? Eu também. Também o quê? Eu fiz o... 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 Nem sei o que que eu fiz, mas... Até o oitava, até a terceira? Até o oitava, oitava. Ah, não. Então você fez só o primário. Primeiro grau. Primeiro grau. Primeiro grau. Dá pra perceber nós dois, né? Pra que a gente é o primeiro grau. Mantua até o terceiro. Até o terceiro grau. Eu jogava no Bangu. Eu fiz o terceiro, oitava. Não, não fez não. Tá bom, vai. Tá bom. Você fez quantas faculdades? Eu fiz duas. Eu era pedreiro. Serviente e pedreiro. Fiz duas faculdades. Vamos, Cascão. Então, em relação ao Gabigol, o que você pensa, Mantua? O Gabigol deu uma entrevista no Pó de Pá, do Igão e do Mítico. Disse um monte de coisa legal que, por sinal, a gente poderia até colocar até as imagens aí dele falando no Pó de Pá com o Igão. O que você pensa do Gabigol você, meu querido Mantua? Você que é um jogador incrível e que vai arrebentar logo, logo que você está no Barcelona. Eu acho que você cabe mais no... no campeonato inglês. No estilo de jogo seu, acho que o campeonato inglês é o seu futuro. Obrigado. E em relação ao Gabigol, a gente sabe da qualidade dele. Acho que nesse último ano agora, esse ano, para ele não foi muito bom. Acho que também... Ele fez 20, filho. Exato. Não foi muito bom e fez 20. 20, irmão. Não foi muito bom e fez 20. Não terminou, acho que, da forma que ele queria. Não, não. Mas todo mundo sabe da capacidade dele de fazer gols e de ajudar a equipe. Já ganhou títulos. Foi de quatro Libertadores e ganhou duas sem gol nas quatro. Não sozinho, claro que não, mas os gols decisivos foi dele, então acho que é um... é um cara que encaixa em qualquer equipe do Brasil. Aí, Ibiru, em relação ao Gabigol, o que você pensa sobre ele e em relação ao Corinthians? Falar os jogos de 2019, que é a mesma coisa, a mesma arte, né, Cascão? Podia mudar só ele, né, botar com a cabeça do Corinthians. Gols, 43, título 3. 2020, 43 jogos, 27 gols, 4 títulos. 2021, 45 jogos, 29 gols, 2 títulos. Em 2023, ele foi mais ou menos 20 gols. Ibiru? Ah, sem dúvida. O Gabigol, pô, pela qualidade dele, o torcedor corintiano sonha com isso, né, que ele venha realmente pro Corinthians, né? Por enquanto, não tem nada a ver. mas o torcedor, claro que queria, né? Gabigol no Corença, pô, quem que não queria, né? E a gente torce pra isso, que dê certo, mas vai ser difícil, né? A gente sabe disso. A verdade, eu acho que assim, existem dificuldades muitas, mas acho que pela entrevista que ele deu, o Veloso, olha, o Tite não me colocou, nem, olha só, por isso que eu acho que ele vai sair, não sei se vai vir pro Corinthians, acho que é uma grande possibilidade, mas vai abrir um mercado incrível pros outros clubes, então vamos lá, olha só, quando ele fala assim, eu fui o único jogador que não fiquei de titular com ele. Todos entraram, né? Todos entraram. essa fala pra mim é de quem não vai ter ambiente pra permanecer do monstro que ele é, do jogador que ele é. Todos ficaram titulares, todos os, o Tite usou todo, tanto é que ele colocou o Everton Cebolinha pra ser titular, e aí ele tirou o Gabigol e não colocou o Neymar, e mais, em dois jogos ele nem entrou. Foi. Esses dois do que, jogadores que não foram, aí ó, que é o Vitor Hugo, o Rodrigo Caio e o Alan, que é o menino volante, bom de bola do Atlético Mineiro. O Gabigol é o único dentre os principais nomes, não, não é o único, são os quatro então, né? Os outros, são os quatro. Então, então pode tirar. Ficou bonito essa imagem aí. E esse Alan, pô, é bom jogador esse Alan. O quê, meu? Volante bom de bola do Atlético. Palmeiras quis ele, né, Veloso? Queria, queria. Agora, o Gabigol, eu vejo que o problema é do Flamengo, né? Você tem um jogador jovem, bom, que faz gol e tá ficando sem contrato. Quer dizer, quem tem que resolver, quem tem que estar preocupado é o Flamengo, porque se o Flamengo não renovar, a partir de julho ele pode... Vou dar uma adenda pra você, eu tava vendo uma entrevista do Marcos Braz, ele disse que a multa dele é de 33 milhões. Vocês vão perder 33 milhões? De reais? Não, de euros. De euros. É, 33 milhões de euros a multa dele. Só que daqui, vamos lá. Seis meses. Daqui seis meses. janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho... Julho ele já pode... Ele tá fora. Vocês vão perder 33 milhões? Ah, vocês vão pagar o salário que vocês pagam. Tô pensando agora como capitalista, sabe? Tô pensando agora como um cara que vê dinheiro. Então, vamos lá. Vocês têm um jogador que vocês não vão usar, que o treinador não vai usar, que é o direito que ele tem. Eu acho burrice. Burrice, né? De maltratar o menino do jeito que maltratou nesse final de ano. Falta ele respeito com o ídolo que é o Gabigol. Aí eu pago... Vamos lá. Ele ganha 2 milhões e meio que todo mundo fala. Não sei se é isso. Então, vamos lá. Vamos continuar pagando o salário dele. Quase 30 milhões no ano. O problema é do Flamengo. Não, então só. Aí eu pago 30 milhões e eu vou deixar o cara e ele não vai jogar. E aí, como é que eu faço? E depois ele fica livre? Bom, peraí. Ninguém pode fazer isso com uma instituição. Então, eu acho que dificilmente ele fica no Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai procurar encontrar um caminho. Porque essa reunião deve ter acontecido entre a diretoria e o treinador. O treinador já demonstrou que não quer contar com ele. O Marcos Brás também não faz muita questão. Então, ou você negocia nessa janela... A comissão técnica não quer, Veloso. É, ou negocia agora nessa janela... É informação que eu tenho. Ou a partir de julho ele vai assinar com outro clube. E vai sair de graça. Vai sair de graça. Peraí. Então, eu perco o jogador como esse de graça? Então, vamos lá. Ou eu faço... Eu aprendi isso, né, de tantos negócios ruins que eu fiz. É melhor você fazer um péssimo negócio do que você ser infeliz, cara. Sabe, você deixar um jogador como o Gabigol na reserva e ele vai ficar. Por quê? De La Cruz, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique. Bruno Henrique. E Pedro. Pedro. Ele não vai jogar. Não vai jogar. E ele não vai ficar sem jogar, velho. Você acha que agora ele está tudo bem, já deu entrevista no Pó de Paz, a gente assistiu. Tem aí, Cascão. Mas você acha que ele vai querer ficar em reserva? Ah, você está de brincadeira, cara. Bota aí, então, para ver o que ele falou. Contra a América Mineira eu não entrei, contra o Cuiabá eu não entrei. Assim, praticamente, acho que todos os jogadores já saíram jogando com ele, tipo, eu não, tá ligado? Então, tipo assim, é claro que eu fico puto, eu quero jogar. Mas... Eu ficaria puto se eu fosse flamenguí se você não tivesse puto? É, pode ser também. Aí, meu 10 está suave no banco, aí eu quero que você se fogue. Eu não estou suave, e eu falei isso para ele, é por isso que eu estou aqui falando a verdade, eu não, lógico que eu não estou feliz, tipo, eu quero jogar. Eu não, eu fui para a Inter de Milão e para o Benfica e eu saí porque eu não estava jogando, saca? Agora, assim, não é um pensamento individualista, saca? É ter mais oportunidade, tipo assim, todo mundo foi titular com ele, eu ainda não fui, eu joguei pouco tempo. Então, vamos lá. Eu aprendi na televisão que a gente tem várias imagens, você tem que ver várias vezes, vários gols, porque a gente vê vários gols várias vezes, você faz um gol, você assiste na cultura, você assiste no cartão verde, você assiste na mesa redonda, você assiste no Globo Esporte, você assiste no jogo aberto, você assiste no dono da bola, você vai vendo. aí você vê os defeitos e as virtudes. Quando você assiste uma entrevista, se você assistir a entrevista várias vezes e prestar atenção, você vê duas coisas dele, que é essencial para ele ir embora do Flamengo no meu ponto de vista. Ele, ele fala duas vezes o nome do orador, ele, ele não pronuncia o nome do Tite. Quando você não pronuncia o nome da pessoa, porque você não gosta da pessoa e que você não se dá bem com ela. Essa é a grande verdade. E terceiro, quando ele fala assim, no final, ah, eu, eu, eu não sou individualista, eu saí do Benfica porque fiquei na reserva e saí do, do, do Itaí, porque fiquei na reserva. O que que ele é hoje? O que que ele é no Flamengo? Reserva. Reserva. E reserva do reserva. Então, meu irmão, desculpa, pra mim ele sai, sim, do Flamengo. Eu penso que o Corinthians vai brigar forte por ele. Não sei se vai vir. Não tem essa informação. Não tenho mesmo. Mas que o Corinthians quer, isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. A entrevista não mostra isso? Mostra o descontentamento dele por não estar jogando e por não ter oportunidade, que é pior, né? O Tite não conta com ele. Com dinheiro, né? Tem pressão. Agora, nessa janela, ele ainda é um jogador que o Flamengo vai querer uma grana alta. Já no meio do ano, ou negocia, ou perde tudo. Perde tudo. Então, eu acho que nessa janela ainda o Flamengo vai tentar recuperar alguma coisa. Em termos de negócio, eu sou o Corinthians, até pra fazer um baita negócio, eu já contrato ele pro ano que vem. Em julho? Em julho, já faço o contrato, o pré-contrato, acabou. Acabou, acabou. PT, saudações, irmão. Bota os gols do menino de novo. Dá licença, o Cascão. O Cascão quer botar o negócio do Lucas, que ele falou com o Salazar da Gazeta. Você ouviu? Não vi. Você ouviu? Não. Você ouviu? Ah, então se vocês ouviu, vou botar então, o Cascão. A gente também não assiste a televisão, né? Muita bola, inclusive, fez um golaço de mão. Cara, não sei se foi de mão, não sei se foi de mão, mas no dia seguinte, eu tô doendo o meu dedo. Tá vendo? Tá vendo? Doendo o dedo? Ficou doendo o dedo. Ele mostrou a mão errada, né? Foi a esquerda. Foi a esquerda, né? Foi a esquerda. Que por sinal, o São Paulo mostrou pra nós, né? Foi a imagem do São Paulo, pra esclarecer de uma vez, o São Paulo cedeu as imagens de que o Lucas botava a mão na bola. Tá aí o lance. Ó, vamos lá, vamos se o jogo fosse ontem, vai. O jogo foi ontem. Foi o jogo aonde ganhou do Corinthians e foi pra final da Copa do Brasil. Foi. Foi um gol irregular, mas muito irregular. É, com a mão esquerda, na hora que cabeceia a bola pra dentro, né? Ele vai, a bola bate na coxa do Cássio, né? Tem imagem pra nós aí, de uma maneira mais tranquila, pra gente analisar isso? Vamos lá, então. É, tem que ser a imagem do São Paulo. 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 Isso. Essa aí. Ó, essa aí, ó. Vai, ó. Ah, não, mão direita mesmo. Vamos lá. É, mão direita. Para pra mim aí, olha só, cabeceou, o Cássio vai defender com o pé, ele vem com a mão direita e bota a bola pra dentro. Ninguém tinha percebido isso, porque a câmera de lá do Morumbi não mostrava, nem o VAR tinha essa imagem. Aí o São Paulo, pra mostrar o gol de mão, né, do Lucas, tanto é que ele olha pro Bandeira, certo? Ó, ele vai com a mão, Parou aí, parou. Não, para aí, para, 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 volta um pouquinho. Volta só um pouco, fazendo o favor. Mais um pouquinho. Aí, vem só um pouco. Pra frente. Aí, deu, deu, tá aí, ó. Aí, vamos lá. O que que o pessoal que falou que foi gol, e aí eu queria, Biro, pra você foi mão ou não? Você tinha visto ou não? Não, não tinha visto isso aí, não. Realmente, foi mão ou não, pra você, do que você tá vendo? Do que eu tô vendo ali, foi mão, foi o gol com a mão, pô. Pra você, mantuando, aquele que você tá vendo agora? Gol irregular, pra mim. Pô, não tenho o que falar, tá? Ninguém tinha visto. Aí o São Paulo foi e colocou nas mídias sociais. É. tanto é que São Paulo, Futebol Clube play, São Paulo que é a televisão de São Paulo. Aí virou um forfé isso. Um forfé. Aí muita gente falando, não, foi o joelho do Cássio. Vamos lá, pra física, eu não estudei absolutamente nada, né? Não estudei, mas fizeram gol no Maracanã? Fez gol no Murubi de bicicleta? Fez gol do Pelé de 50 anos? É um dos maiores artilheiros da história do Corinthians? Então, não precisa estudar, mas tem que estudar. Quem quiser também, quem quiser estudar, o pai da mãe, eu não tô nem aí. Meus filhos, se não for estudar, sabe o que eles vão fazer? Vai trabalhar. E é assim que é em casa. Vai querer estudar, João? Parabéns ao João, que passou no ângulo, passou bem, hein, João? Passou bem, raspando, velho. Mas foi bem, João, papai te ama. Passou de ano? Ah, passei de ano, pai. Eu tava tomando café. Não, tava almoçando, saindo do programa. Ele chegou da escola, nossa, pai, passei de ano. e ele falou, e aí, pai? Falei, fala o que eu pra você, filho. Não me enche o saco, irmão. Você não fez mais com obrigação, velho. Mas eu passei, estudei, meu irmão, sabe quanto que eu pago por mês da sua escola, moleque? Ele não sabe. Ah, ele não sabe. Porque se ele soubesse, você nem falava comigo. Você nem falava com seu pai. Você nem ficava de recuperação. Porque eu queria te dar um castigo. Sua mãe não deixou. Sabe por que sua mãe não deixou, né? Porque sua mãe tem uma coisa impressionante comigo. Aí, Veloso, falando pra você, aí ele vem e fala que foi de mão. É, não, ficou muito claro com essa imagem que o São Paulo disponibilizou. Nossa. Porque o VAR não tinha... Porque falam que a bola passou no joelho. Se ela fosse pro joelho, a bola ia onde, Veloso? Que você já ensinou a nós. É, o Cássio tá com o joelho por baixo da bola. Se a bola bate no joelho dele, ela sobe. Aí o Lucas vem com a mão por cima, ele tá caindo, com a mão firme, bate e bota a bola pra dentro com a mão. Esse é o tipo de lance que o VAR anularia se tivesse essa imagem. Mas o VAR não tinha. Só quem tinha era o São Paulo. E se esse gol aí, onde o Corinthians saiu da disputa dos pênaltis? Saiu, saiu. Certo? Desclassificado. Foi desclassificado. Não, ia pros pênaltis, né? Não, ia pros pênaltis. Aí ia dar vado mais, porque com o Cássio, meu irmão, não tem pra ninguém. Então vamos lá, parabéns ao São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil em disputa Libertadores, diga-se de passagem. Você acha que o Lucas fica no Corinthians? Eu acho que não. São Paulo? Desculpa, não São Paulo. Porque por sinal, ele era chamado de Marcelinho, né? É, ele era do Marcelinho. Daquilo era do Marcelinho, da escola do Marcelinho. Escolinha do Marcelinho. Olha, depois de tudo que tem acontecido aí, acho que se ele tivesse que ir embora, já tinha se despedido, né? Se ele tá até hoje negociando, conversando, eu acredito que ele possa ficar. Seria importante pro São Paulo a permanência do Lucas, meu querido Biro Biro? Sem dúvida. Eu acho que se ele sair, é melhor, né? É? Claro, pô. Vai reforçar o rival? Até gol de mão dele vale, né, Biro? Porra, então... Mas e se fosse o Corinthians, esse gol de mão? É? O mundo, a Rede Globo, os caras que fazem esses negócios de final do ano, que eu não sei o mesmo. E o Souza ainda não viu esse gol de mão, né? O Souza ainda não viu. Não, o Souza não viu. Não, é um brincalhão, o Souza. O Souza ainda não viu. É, mas ele foi abulinado pela tia quando tinha 12 anos, a galera nao cérebro dele. É, acho que ele ficou meio... Ele ficou meio... Atormentado, né? Aí ele não sabe que música é mão. É. Mão, né? É? Pode ser. É. Ô... Fica quento, para de me falar as coisas aqui que eu falo depois do tal processo. Ô, Mantua, qual a visão que você tem em relação a jogar no Zenit do campeonato russo e a visão que você tem da Europa em relação ao que acontece no futebol brasileiro e aquilo que você está aprendendo no Zenit. Eu não sei o nome do seu treinador, me perdoe, filho. Se ele é russo, eu não sei o nome dele. Gostaria que você... Se você pudesse falar como é que é essa experiência sua que você já está lá há um ano e meio? Um ano e meio, um ano e meio. Um ano e meio. É muito pouco, né? E a visão sua que eu fiquei feliz de saber é ficar na Europa. Se ele botar você na reserva, filho, dane-se. Se você... Dane-se. Você tem que ir lá para a Europa. Não volta para cá. Só uma opinião de quem pensa assim, eu penso assim. Eu, por exemplo, se eu fosse amigo do Robert Renan, eu não votaria para o Colítex, não votaria para o Internacional e nem para o futebol brasileiro. Vocês me compraram? Então vocês têm que me prestar para a Europa. Se não for para a Europa, eu fico aqui. Eu fico aqui. Mas o mercado europeu está fechado. Eu sei, mas você pode fazer outras coisas. Não sei. Entendeu? O que você pensa disso, filho? Em relação à diferença entre o futebol daqui do Brasil ou daqui da Rússia, é que lá é muito mais tático, mais físico. Então a gente acaba aprendendo muito mais essa forma tática do jogo. E aqui, claro, aqui sobressai muito a técnica de cada jogador individualmente. Então, lá tem essa mistura da tática, um jogo mais posicional, um jogo muito mais tática do que sobressai o individual. Claro que tem que sobressair. Então, a diferença, acho que eu vejo mais isso, é que aqui tem muito mais a qualidade individual de cada jogador. Você acha que tem mais liberdade para jogar? Acho. Acho que tem muito mais liberdade para jogar. porque você tem que fazer a função que é determinada pelo treinador. Quem que é o treinador lá? Chama Serguei Semak. É russo, é russo, é russo. Serguei Semak. É o seguinte, ó. A gente está com um menino aqui, que é o Nicolas. Mostra ali o que ele fez do Santa Cruz, do estádio Santa Cruz. Maquete do Santa Cruz, tá? Que é o time do Botafogo, de Ribeirão Preto. Um time incrível. Esse menino é muito botafoguense. Ele tirou foto do boiadeiro, o senhor que está nos Instagram aí. Pode mostrar ele ali. Esse é o Nicolas. Olha para lá, Nicolas. Olha para o tio, ó. Esse é o Nicolas, a mamãe dele, o papai dele. Uma coisa bonita, né? Do amor que ele tem pelo Botafogo. E isso é muito legal. Fico muito feliz com isso. Fora as outras pessoas que estão aqui. Olha o que foi para o intervalo. A gente atende todos vocês. Vem aqui. Quanto tempo tem aí, Cascão, para a gente ir para o intervalo? Então, vamos lá, então. Eu quero botar os gols, cara. Bota os gols do Bantuan de novo, os gols do Biro, Biro de novo. Que eu valorizo muito isso, Cascão. A gente valoriza muito isso aqui no Zona da Bota. Que é muito legal. Que é muito legal. Coloca aí. Coloca com o Tuqueiroz, ele devia para o Tiberio 30, senta o Tão, que ele para pelo setor de esquerda, finta do primeiro, finta do segundo. Abriu, bomba a bola, abramantou a entrada, dá, abriu o compasso, bateu para o gol, na trave, entrou. Gol! Do Corinthians, Bantuan. Escanteio para o Tiberio do Corinthians, bater, Michael levantou, desviou na segunda trave, subiu, Roger Guedes de cabeça, Bantuan entrou na pequena área, bateu! Gol! Do Timão, do Corinthians! Bantuan para o Timão! Piton passou, passou, recolheu, Piton cruzou, na bagulou, passa na cara, tentou bater, vai sair! e mandou... Gol! Do Corinthians, Gustavo, Bantuan para o Timão! Numa jogada pelo setor de esquerda, tem necessidade de isso não, vamos lá, vai. Vamos lá então, pô, estou feliz demais agora aqui. Primeiro, meu filho ama as camisas que eu ganho, e está a camisa do Bantuan, com carinho para o Cac Neto, obrigado filho. O Bantuan está aqui com um rostinho, número 31, nome legal. Ah, e o nome dele atrás, e o nome dele atrás, e o nome dele atrás, dá para entender alguma coisa? Mantuan, em russo. É. Veloso ganhou também, obrigado Mantuan. E também, e aí fiquei mais feliz, felicíssimo, essa camisa aqui, ele me falou agora, essa aqui eu vou guardar, no meu museu, porque eu estou fazendo museu, essa camisa aqui é o jogo do Boca, quando ele arrebentou com o jogo, irmão, jogou muito, está aqui, a camisa que o Mantuan usou, no jogo contra o Boca, Gustavo Mantuan, o nome do meu filho Gustavo, está aqui, essa camisa aqui, irmão, isso aqui não tem preço, e quando eu morrer, ninguém vende, porque vai estar tudo lá, vai ficar no meu museu, para as crianças, e essa aí é do Botafogo, que o Nicolas trouxe, Botafogo, Botafogo, o Nicolas que está aí com a mamãe, com o papai, esse menino que é botafoguense, bonito, parabéns aí ao Botafogo, que o Botafogo possa se reerguer, de uma maneira mais forte, Botafogo que é um time sensacional, incrível o Botafogo, um time que o Datena jogou, diga-se de passagem, então vamos, o que foi o Kit Kat? O que é o Kit Kat? Não, mas ela falou alguma coisa, eu escutei, o que ela falou? Mas você tem que prestar atenção, ela já pediu vídeo para mim hoje, Cascão, de aniversário, é o 15º vídeo de aniversário que eu faço hoje, acho que eu tenho que ganhar por vídeo, aqui eu chego, eu quero beber vídeo, ai meu tio, ai meu cara, por vídeo, tudo da hora é vídeo, assiste a Unifaz, assiste a Garganta Profuna, assiste o filme, é vídeo, ah, tá louco, o que eu quero fazer aí? Tem gol de quem? Amanhã é 16 de dezembro, dia do que? 16 de dezembro? Não sei. Amanhã, é o verdadeiro dia do Corinthians, coloca aí, Cascão. Chicão, na tabela, deu certo, vai bater, pintou, chegou Danilo, levou o brasileiro, agora, agora, gol do Corinthians, Guerreiro, para a alegria da nação corintiana, aos 23 minutos e 50 segundos. Onde você estava esse dia, Biro? Eu estava lá. Foi uma das maiores viagens que eu fiz na minha vida. Tanto espiritual, energia e o meu corpo lá, porque esse dia foi um dos dias mais felizes que eu tive, depois do título de 90, foi campeão brasileiro depois de 84 anos. Com 84 anos, você não tiver errado para ganhar. Você estava onde? Você estava assistindo? Eu estava assistindo, claro, pô. Que legal. Eu ia assistir? Mas foi um jogo duro, hein, Biro? Foi, foi. Foi duro, mas o Corinthians foi bem. Ganhou, né, Biro? Não, mas jogou bem. É, defensivamente no segundo jogo. Segurou os caras, tomou um sufoquinho, um toque anormal. Mas foi bem. Chicão, para mim, foi o melhor no homem em campo, depois o Cássio. Mantua, você tinha 10 anos, não sei se você estava, filho. Não, eu estava em casa assistindo. Assistindo? Claro. Sofre, né? Sofre muito. É demais, cara. É demais. Aí ainda fez o gol, ainda que, pô, é muito difícil, né? É. E ainda teve o Cássio, para mim, nessa final foi... Tá, Luiz. Os dois, o que jogou o Cássio e o Chicão, meu irmão, que, por sinal, os dois vão estar de novo no Corinthians. O Cássio, como o maior ídolo da história, não é o maior jogador. O maior jogador, para mim, é o Marcelinho Carioca. O maior ídolo é o Cássio. E o Chicão, que vai ser o coordenador de tudo. E tem, duvido, eu duvido que o Chicão não vai fazer um excelente trabalho. Porque, por sinal, o primeiro lance, ele deu uma chegada no Hazard. Meu irmão. Mas deu no meio, tipo Ziva Gerbe, da Odeleia. Grande Anderson, que é o Chicão. Mais um. Mais um na minha história. Que, por sinal, até, às vezes, estão convidando os caras para vir aqui agora. Mas só... Mas que fase que eu estou, hein? Mas que fase, hein? Você deveria te pedir para chamar em break? Dá para chamar em russo? Vai para lá e vem para cá depois? Não, não está não. Não, né? Então fala em português, então. Português, você sabe. Vai para o break e volta. Vai para o break e volta. Que isso, rapaz? Quando você parar, você já vem aqui, pô. Na verdade, eu estava comprando a história de vida para o Bateuza e o Biro, que a gente tem que ter Deus, né, velho? É, tem que ter equilíbrio, né? O Gustavo. Mantua. O Gustavo Mantua. Que a história de vida é bonita. Tem que ir bem na escola, fazer faculdade, jogar bola, fazer gol. Treinar, descansar. Treinar, dormir cedo. Dormir cedo. Jogador de futebol faz muito isso. Dormir cedo. Mentira, gente. Dormia cedo, não. Eu chegava cedo. Vamos lá, então. O Zeca que sabe, né, que te acordava lá. É, o Zeca desgranhento. Mantua. Não, o Zeca. É verdade, Belen. O Zeca. Quando você volta, Mantua? Trinta segundos, para você falar, filho. Você volta agora em fevereiro. Eu volto em janeiro. A gente faz uma pré-temporada em Dubai. Agora deu a pausa de inverno lá, né? Então, por isso que a gente fica um mês aqui. E depois voltamos em janeiro agora para lá. Ó, Biro, é sempre uma honra você estar junto com a gente, que você é ídolo demais. Eu amo você, tá bom? É isso. Veloso, até... Um abraço pra você. Sai de férias, Fernandinho. Vai arrebentar aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o programa. Obrigado a Fernando Ortiz. Nossa, vamos terminar... Vem cá, Fernanda. Chama o seu filho. Vem, corre. Vamos terminar com o João. Vem, João. Vem, Nicolas. Vem, Nicolas. Vem aqui também. Vem aqui. Vamos terminar. Vem cá. Olha aqui. Eu, Nicolas. João. A molecada que assiste os donos da bola. O Botafogo. Aqui no Santa Cruz. Vem cá, Nicolas. Grande Nicolas. Palmeirense. Mostra ele aqui. Ele e o João. Esse é o molecada que me assiste aqui. E por isso que a gente arrebenta nos donos da bola. Parabéns, Fernandinho. Segunda-feira com você. E aí, ó. Vamos bem na escola ano que vem, valeu? Vem que bem, velho. Um ponto bem nele. Papinho, olha o gol, olha o gol. Gol!